E você, Thales? O que você achou? Olha, a pesquisa, apesar de ela pegar só um pedaço do debate, ela vem... Primeiro mostra que o movimento que já era anterior ao debate de enfraquecimento do Marçal, à medida que a população foi tomando o maior conhecimento dele e ele perdendo pontos por causa disso, isso se agudizou após a pesquisa. Vamos ter mais dados com a pesquisa Datafolha. Na verdade, houve um rock ali, rock no xadrez é quando o rei e a torre mudam de posição. A torre está numa ponta, o rei está no meio, mudam de posição. Houve um rock ali entre o Boulos e o Marçal na colocação, na segunda colocação. Na pesquisa anterior, o Marçal estava em segundo lugar, agora ele vai para terceiro e o Boulos, que está no terceiro, vai para segundo. E esse rock provavelmente se deve a esse movimento que vinha ocorrendo entre o Marçal perdendo pontos e do Boulos subindo na margem de erro, não muito mais, mas na margem de erro. Mostra também que eu acho que se esperava, as pessoas esperavam normalmente, olha, o Datena bateu no Marçal, ele vai perder pontos por isso. Na verdade, o Datena não parece ter perdido pontos por causa da cadeirada que deu no Marçal. A rejeição dele aumentou um pouco. Mas o que parece que está ficando claro é que o eleitorado viu o Datena como um ser humano. E eu acho que essa mudança na visão do Datena ocorreu antes mesmo dessa cadeirada. Ocorreu naquela sabatina que ele teve aqui no UOL, quando ele chorou. Aquele choro do Datena deu uma modificada no perfil dele junto ao eleitorado. antes ele era um bruto. E ali viram que, peraí, esse bruto também ama. E, a partir dali, a cadeirada ganhou uma explicação. Olha, ele é um ser humano que foi chamado à briga pelo Pablo Marçal e reagiu erradamente, mas de certa maneira compreensível. Eu acho que é assim que o eleitorado está entendendo o Datena e é por causa disso que o Marçal acabou perdendo pontos após as pesquisas e o Datena não. Muito interessante isso, né, Thales? Porque quando aconteceu a cadeirada e imediatamente a gente vê, através das mensagens que a gente recebe aqui, pelo chat, pelas mensagens que as pessoas colocam nos posts e até a forma como o próprio Marçal agiu, né, você fala, gente, mas para que lado está indo o eleitor? Ontem eu estava conversando com um educador e ele estava me contando e fazendo uma comparação, né, apesar de eles não serem adolescentes Datena e Marçal, ele fez uma comparação muito interessante em relação ao que acontece na escola, com os ataques de bullying, né, e aí o Marçal provocando bullying desde o início dessa campanha eleitoral, o bullying que ele provoca ali nos seus adversários e a forma como o Datena reage, isso é muito visível no que acontece com as escolas, né, a vítima do bullying, por mais que ela faça algo que seja extremamente violento e agressivo, ela acaba tendo de certa maneira um perdão, vamos colocar assim, né, por ela ter sido vítima desse bullying e esse educador me dizia isso, ele fez essa comparação, achei curiosa essa comparação entre, né, o bullying que acontece na quinta série, né, e o que acontece com eles, que não são adolescentes, mas estão vivendo essa história, fala, Thales. Só para fazer uma correção do que eu falei, eu falei que o Datena caiu na rejeição dele, não caiu, oscilou na margem de erro, um pouco para cima, dois pontos pertinuais. O Ricardo, o Ricardo, não, o Pablo Marçal, esse sim aumentou de 41 para 45 a rejeição dele. Na atual pesquisa da Quest. O que você acha, hein, Josias, quando a gente faz essa comparação, né, e o que aconteceu com o Datena e com o Marçal após a cadeirada e após o choro, como o Thales falou, né, a partir do choro o Datena se tornou um humano, e foi até o que ele colocou ali, né, na sua nota. Eu sou um ser humano, eu sou um ser humano, né. Como é que o eleitor, o eleitor perdoou a vítima do bullying, é isso, ô Josias? Como é que você analisa? Acho que tem esse efeito, sim, né, porque a pessoa que é muito agredida, é mais ou menos como o filme que o bandido passa o filme inteiro, perseguindo uma determinada vítima, e no final a vítima dá a volta por cima e dá o troco, né. E a plateia vibra com aquilo, né. Então, há esse efeito, de fato. Agora, quero crer, Fabiola, que dificilmente o Datena conseguirá obter os efeitos que imagina, né, uma virada, uma recuperação meteórica do Datena, isso está fora do script, e, a meu juízo, o Datena está cometendo equívocos parecidos com o do Pablo Marçal. Se você pega o debate de ontem, ele repetiu a exaustão, eu não falo politiquês, eu não falo a linguagem dos políticos, eu não quero ser político. E ele faz a mesma pose de homem valentão, ah, não vou bater num covarde duas vezes. Então, ele como que mimetiza, em certa medida, o comportamento do Pablo Marçal, que é esse macho, valentão, indomável, que, inclusive, afugenta o voto feminino, né, e as mulheres olham aquilo e falam, bom, essa masculinidade tóxica não interessa a ninguém, né. O Datena não chegou ao ponto do envenenamento, do tóxico, mas ele está, de alguma forma, mimetizando essa posição de outsider, o sujeito que vem de fora da política, nada mais político do que esse tipo de comportamento, né. Então, acho que ele, evidentemente, num primeiro momento, vai ter um efeito positivo, não creio que esse efeito será suficiente, o efeito cadeirada, não creio que será suficiente para impulsioná-lo a ponto de incomodar quem está hoje na liderança, porque faltam poucos dias para o primeiro turno, né. E ele precisa tomar cuidado com a mimetização do efeito. Há alguns lances que são espertos, a campanha dele está aproveitando aquele da pena, o apelido que o Marçal grudou nele, lançaram um site, o site da pena, e aí eles utilizam esse apelido para introduzir na conjuntura uma série de debilidades da prefeitura, ataques ao Ricardo Nunes, e dizendo da pena do eleitor de São Paulo conviver com um prefeito tão precário, tão débil e tal. Então, acho que tem alguns lances, algumas jogadas de marketing inteligentes, inclusive no aproveitamento da cadeirada. Agora, é preciso ter cuidado para não exagerar na dose. Essa mimetização do estilo Marçal, por exemplo, o não político, essa macheza excessiva, tudo bem, reagiu lá no domingo, provocado, deu uma cadeirada. Agora, vai ficar aproveitando esse efeito indefinidamente? Ah, não bato em covarde duas vezes e tal. Então, é preciso dosar, e pode ser que o efeito que hoje é positivo, ali na virada da curva, se torne algo negativo, Fabiola. A gente está falando tanto de porrada, de cadeirada, a gente está ganhando um monte de coraçãozinho. Tá bom? Tá bom? Tá bom?